Então, agora a caminhonete está estacionada num lugar que não pode Eu estou aqui aproveitando porque ela dá ibope Eu tenho que fazer parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, não sei nem tanto, né? Mas a gente tem muita história, né? Porque depois que você ficou famosa, vamos falar Não adianta falar que não é que é falta humildade Mas você também é famosa Você acha? Obrigada, obrigada Oi, pessoal Eu estou aqui com o Inglês de Jesus Recording para o programa Fofocantora Você pode acessar a gente no YouTube Fofocantora E você vai ver todos os vídeos com todos os cantores E com eu Você me acessou, por favor Você explica o programa Translación? Translación, por favor Translación, por favor Yo-yo Yo-yo é yo-yo no Inglês, gente Yo-yo não No, não File Speak 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 Re dealers Coordes Queened Não X Exato E O que anex Sofia Eu 가족 화co Que奶ho much delta E O que conheço E Ninguém... O que ela está cantando? E não entende. Ninguém entende. Ninguém entende. 1994... Ela diz que ninguém entende. Ninguém entende. Eu peguei um grande Mico Leão Dourado em Gideões em 1993. Eu vou traduzir, deixa eu traduzir para cá, legal. Ela cantou e ninguém entendeu. Sim, e todo mundo estava me olhando e eu cantava a música. As pessoas que você veem... Ela é louca. Ela é louca. Ela é louca. Ela é uma garota americana. Por que ela está falando? Por que ela está cantando? Por que ela está cantando? É legal. É correto? Sim. É correto, correto. Mas, sabe, foi uma grande leitura. Nunca mais. É. Olha, barulho, barulho, barulho. Traduzir. Barulho, eu estou com uma americana. Um monte de leitura. Um monte de leitura. Ok? Até mais, as pessoas. Até mais, aligató. Ah, é correto? É, até mais. Até mais, pessoal. 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 Até mais. Nós vamos fazer uma entrevista em espanhol. Não. Mas, em inglês, ela é melhor que eu. Mas, em espanhol, eu sou melhor que ela. Eu vou ficar aqui. Beijo. 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 Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Bom, todo mundo assistiu. Não é mais novidade a gente contar. Porque está aí a vista. Não é fofoca. Só é fofoca quando não é a pessoa que fala. Sim. Eu usar a palavra de alguém... Não. Eu sinto, assim, que minha conta está no banco. Vem cá. Quem paga mais contas? Você ou o pastor do Alexandre? Ai, ai, ai. Melhor perguntar isso pra ele, né? Eu acho que eu pago mais. Eu gasto mais. Você gasta mais? Nossa. Quantos cartões de crédito? Não vamos contar? Porque tudo que a gente fala de dinheiro, alguém coloca aí embaixo. Fica gastando dinheiro da igreja porque eles acham que a gente não faz outra coisa. É verdade. A gente não tem outro trabalho, outra função. A gente tem missões. A gente investe em muitas coisas. Não é verdade? É isso. Tem que falar isso, gente. É verdade. Já que os espirituais entram... Mas ele gasta também. Ele gosta de andar arrumadinho. Mas quem é mais vaidoso é você. Vaidoso é você. Ele também é vaidoso. Ele é? Alexandre é vaidoso. Não. Na entrevista dele eu vou perguntar. Eu tenho que admitir. Ele só anda de camisa de Armani. Ele está tudo agora, tudo Armani. Armani. Tudo eterno. Armani. Olha, gente. Você está achando que só porque ela é Elaine de Jesus? Elaine of Jesus? Como que isso pronuncia? Elaine de Jesus. Elaine de Jesus. Elaine de Jesus. Elaine de Jesus. Olha que chique. Aprendi porque eu não sabia. Ela é minha professora. My teacher. Elaine de Jesus. É correto? É correto. Olha aqui, gente. Não é porque ela é Elaine de Jesus. Vou até virar pra falar. Que ela não pega o trânsito. A gente pega o trânsito. A gente espera. Pode rir, pastor. Tem que ficar dentro do carro. Ouvindo eu falar, não tem como fugir. É muito bom, Vanila, te ouvir. Olha aqui, olha. Você pode cantar pra gente? Vamos cantar uma música em inglês? Vamos. Eu acho que eu tô querendo me aparecer. Eu acho que essa música não conhece. Você não conhece. Essa música é do Ronk Nolly. É o Ronk. É o Ronk. Do Ronk. Vamos cantar uma aí. Vamos ver se eu sei. Uma fácil. Lord, you are good in your mercy. Endure it forever. Forever. Eu não vou falar. Lord, you are good in your mercy. Endure it forever. Deus sua misericórdia dura pra sempre. Ah, você canta e eu traduzo. People from every nation in tongue. From generation to generation. We worship you. Hallelujah. Eu tô com vergonha de cantar. Nossa, cantar de manhã nem parece, né? Sabe que só tem uma música que eu canto em inglês? Deixa eu fazer uma cara assim de American. American. Hi American. Eu canto aquela assim, ó. Jesus, I love you. For and always blood and lost. You shed for all your enemies. Your blood upon the cross. Cause you have loved me. Now I can love you too. Your love flows deep into my heart. Then I send them back to you. Chega, né? Já me apareci demais. É, eu... Você quer dizer o quê? Que eu não sei falar? Você acha que eu ensaiei? Não, só que você tem uma boa pronuncia. Eu queria ouvir de você porque você é americana. Você é cidadã. Uau. Uau. Vem cá. Eu sempre tive curiosidade de saber por que vocês falam au. Uau. Porque é uma palavra assim... Uau. Uau. Eu achava que era alguma coisa de uau, de cachorrinho. De uau. 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 Uau é tipo assim. Uau é bom, né, Ben? Uau. Uau. Uau é nossa. Uau. 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 Maravilhoso. O ar. Ele não é tão bom, gente. Eu tô dirigindo pra ela. Elaina de Jesus. Vamos falar... Que honra hein, gente. Nossa, que honra pra mim, gente. Que honra pra mim, né? Por que a gente gosta de rasgar seda? Nossa. Tá bom. Uau. Você acha que isso é uma rasgação de seda? Sim que eu tô dirigindo pra mim, eu tô de... É, de... Depois do óculos que ela me deu, gente, eu tô carregada nas costas. Eu quero falar. Quem, quem é chofer aqui? Você entendeu? Hã? Depois do óculos que você me deu eu levo, você tá no cagote. Mais. Brincadeira. Você riu por quê, Cléo? Eu te devo muito, né? Você me ajudou muito. Olha que você não. Você me ajudou. Não, você sabe. Deixa eu te falar. Depois. Ah, pra contar depois, né? É depois? Quer contar, já conta. Vamos, nós já estamos conversando. Tá ficando legal, será? Tá. Comagem. Tá ficando bom. É, porque depois a gente vai de um cara a cara. Olha, pra quem não sabe, gente, eu tô rindo. Eu tô dando toda essa prioridade pra essa entrevista, parte 1, além dela dar ibope pro meu canal. Não vou ser hipócrita, vou mentir. Deus tá vendo, tem gente que mente, mas eu não minto. Lógico. Olha quem, Elaine de Jesus. 30 mil seguidores no Twitter, mais não sei quantos milhões de discos vendidos. Dá licença. Vai ganhar 15 pra você, né? Vai ganhar 15 pra mim. Mas a Elaine, como eu falei, desde o começo, ela já me ajudou muito. A Elaine até compra pra mim, ela já fez. Eu não esqueci, nunca esqueci, lembra? Eu tava passando uma fase bem difícil. Eu tava sem dinheiro pra nada e ela me deu um presente. Eu nem tinha feito nenhum hino pra ela. Ela me deu num envelope alguns dólares. Não vou contar quanto, porque pra mim eram muitos dólares. Uau. 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 Fala uau. Fica emocionada. Eu estou feliz. Chora, Elaine de Jesus. Eu tava lembrando com o Alexandre. Foi. Eu fui viajar com vocês algumas vezes. Não somos amigas de agora. Apesar de agora a gente não ter muito contato. Por quê, Ingrid? É porque você é muito americanizada e eu sou mãe da roça. A gente fica muito... Você subiu na roda gigante e me largou embaixo. Fala verdade. Você esqueceu. Você esqueceu de mim. Não, irmãzinha. É o seguinte. É que Deus te levou pra outro rumo. Assim, você foi. Não, eu venho pro Brasil uma vez por mês, atendo agenda e volto. E vocês estão sempre aqui. Sempre no Brasil, é. Vocês se encontram, os cantores. Inclusive. E a gente se encontra no Gideonães. E quando as pessoas falam, ah, você não é amiga de fulana. Amizade, a ser amiga é uma coisa. Eu sou muito amiga da Laurete. Dificilmente a gente se encontra em eventos. Quando perguntaram quais são as cantoras que eu tenho mais afinidade, eu respondi Amanda Ferrari e Eliane Silva. Não que eu não fosse mais amigas das outras. São as que eu mais me identifico. Se fala mais no telefone e tal. É a Eliane Silva e a Amanda Ferrari. Que são as duas, assim, que eu... Amanda porque ela é muito palhaça. Ela é muito querida, Amanda. Ela é palhaça, Amanda. Então eu amo demais a Amanda, assim, o jeito dela e tal. E só que as pessoas acham que... E a Eliane um docinho. Exatamente. A Eliane um brigo. Eu tenho uma gata que chama Eliane Silva. É, eu fiquei sabendo. Mas não que eu não seja amiga das outras cantoras. As pessoas acham que nós não tivemos uma história. Temos uma história de muito tempo. Temos 15 anos já, né? E lógico, depois você me esnobou, nunca mais gravou música minha. Vale a pena fazer esse protesto. Vale a pena. Eu pedia. Não, Fabiola, explica isso direitinho. É que depois da sala do trono você não gravou pentecostal. E eu lembra que eu era muito do manto? Eu gravava pentecostal. Não, no sala do trono tem dois forrós. Ah, mas não era tanto. Depois no Transparência. Você foi assim, meio eletizando. Não que o forró não seja... É o pop pentecostal, né? É, daí eu tava meio por fora. Mas no Pérola eu também já era pop pentecostal. O Pérola foi o seu CD mais pentecostal. Até o fim o Pérola, não tem. Ai, Jesus. Ai, que susto. Entendeu? Aí foi indo, foi indo. Essa história do Até o Fim, quando você lançou, quando saiu o playback, você não tinha cantado em lugar nenhum. Eu estava indo, que eu já sabia, porque eu acompanhei durante a gravação. Eu até participei. Ai, que é o Leandro, o Tesouro do Coração. E aí eu sabia todas as músicas. Aí você me deu um playback, você falou, olha, esse playback ainda não tá nem masterizado. Mas eu cantei em Rondônia. No Porto Velho, o Até o Fim. Se é crença corajosa, não se entrega, não recua, não é pra trás. Agora eu esqueci, já faz tanto tempo, né? E aí outra coisa que você fez, o pastor já quase tirou oferta, não pode faltar oferta pro povo falar, né? Que a gente só fala de dinheiro. Você falou do meu Mega Hair, não é? Isso. Olha, gente, voltando lá atrás na pergunta, eu perguntei. Mega Hair é aquele que faz com silicone? Mega Hair é aquele. Mas o povo, você sabe que tudo pra eles é Mega Hair. Então não vem repensar de roupa. Ah, tá. Então vamos clicar direitinho pra Mega Hair. E o Aplique. O Tic Tac. Eu tenho um Tic Tac. Eu tenho? Tem. Eu também tenho. Todo mundo tem. Todas as autoras têm. Não vamos falar o nome de quem tem, porque eles não estão apresentando. O Tic Tac, o Tic Tac, o Tic Tac, o Tic Tac. É o Clique. O Clique, mas Clique não é de CD? Não, mas Clique pode ser Clique. Pode ser? Pode ser. Ah, tá. Aquela de Clique é pra dar volume. Pra dar um voluminho. E ela já vem com o cacho pronto. Não, não tem que fazer o cacho. Você tá com ela hoje? Tô. Gente, pra você que tem corajado o cabelo da Elaine, quando ela quer o cabelo mais cheio, vai dar um mega-air de presente pra mim lá, de esteio. O Oiro? Não. É, como é que tá? Aquele traito é bem comprido e cheio. Pra mim, pra ter o gosto de colar, que eu já tô enrolando, enrolando, enrolando. Quando eu quiser, assim. Igual da... Mas de cabelo. Tá. Igual. Pode deixar, vou trazer pra você. Bem legal. Você sabe onde vende, pastor? Não sei. Não, mas a Elaine sabe. Eu vou lá, vai. Vai pra você. Gente, vocês estão vendo que esse fofó cantora tá sendo diferente? Tá bem diferente. Gente, eu não entendi. Gente, é muito engraçado. Tem um negocinho que eu fico. Aonde isso é? Me arruma então. Mas não sei. Ele bota o óculos que tá colocando pra fora. O que que você quer? Eu não entendi. Gente, olha a produção. Tem um negócio engraçado que sai pra cima. É isso aqui, ó. Qual é o Nelson? Olha lá. Eles vão falando inglês porque eles sabem que o pessoal do fofó cantora vai ter que buscar o adicionário. Ah, não, gente. Os meus fofó cantoras são tudo inteligentes. Eles entendem tudo, viu? Gente, eu não tive tempo de arrumar o cabelo. Eu cheguei de viagem agora. Nada, ela não dormiu. Ela passou a noite inteira no voo. E onde a gente tá aqui? Eu acho que eu perdi a entrada, gente. O negócio que foi quando eu tô levando o carro, não é verdadeirista. Que nome? Tá dando entrega. Phil, eu queria pedir pros convidados, que agora não é a vez deles falar, hein? Convidados? A entrevistada tá aqui na frente. Bora, bora. Ok. Tá, vamos deixar o resto pra depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?